Olá, você que acompanha o Ronda Policial, vamos trazer mais um trabalho da Polícia Civil de Garuva. Desta vez, a Polícia Civil prendeu um suspeito por múltiplos estupros contra crianças e descobre que os atos vinham sendo praticados há pelo menos 15 anos. Na casa do suspeito foram encontrados aí dezenas de ursinhos de pelúcias. Olha as imagens do material apreendido aí pela Polícia Civil. Vamos direto à Delegacia de Garuva conversar com o delegado Eduardo de Favre para falar sobre esse trabalho da Polícia Civil. A Delegacia de Polícia da comarca de Garuva deu cumprimento ao mandado de prisão e busca de apreensão em detrimento de um indivíduo suspeito por múltiplos crimes de estupro de vulnerável contra crianças que ocorreram de 15 anos para cá. A partir do início das investigações que se iniciaram em julho do ano passado, um pai de uma dessas vítimas procurou a delegacia de polícia, desesperado, claro, em razão desse fato e obtivemos mais elementos em relação a outras famílias que esse suspeito teria trabalhado, teria prestado serviços e, consequentemente, abusado das crianças também. As crianças hoje, já adultos, com mais de 20 anos, muitas delas, relataram que o autor utilizava dessa confiança que as vítimas tinham nele e, a partir disso, ele realmente praticava atos libidinosos em diversos cômodos, a residência dos eventos, e isso acabava ensejando uma ameaça, muitas vezes, para que essas vítimas se silenciassem. Por essa razão, muitas delas demoraram mais de 10 anos para poder começar a falar disso aí. E, por essa razão, a gente tem um procedimento para tentar angariar mais vítimas, porque a gente já tem elementos suficientes de que o autor continua praticando, continuava, no caso, praticando crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O telefone dele foi apreendido já, também conseguimos elementos que dizem respeito a crimes de armazenamento de vídeos e fotos pornográficas infantil no seu aparelho e, também, logicamente, há elementos que comprovam que, efetivamente, ele praticou esses crimes no passado e, provavelmente, estivesse cometendo no presente. E, por essa razão, a gente representou pela prisão preventiva dele e, agora, ele se encontra à disposição da justiça no presídio de Joinville. A prisão dele ocorreu no centro de Garova, quando ele estava voltando do trabalho e, posteriormente, a gente encaminhou até a delegacia de polícia para procedimentos de praxe. A Polícia Civil reitera a importância de contar com a população, sobretudo, por trazer elementos relacionados a crimes, ainda que sejam de maneira anônima. Parabéns, aí, ADP de Garuva, toda a equipe, aí, no comando do delegado Eduardo. Comunidade, continue fazendo a sua parte. Denuncie 181. Está aqui o número do Disque Denúncia, aí, da Polícia Civil. A qualquer momento, voltamos com mais informações. Daniel Fernandes, para o Ronda Policial. Daniel Fernandes, para o Ronda Policial. Daniel Fernandes. Daniel Fernandes.